Música Nessa segunda-feira dia 6 de maio a Assembleia Legislativa de Santa Catarina esteve presente no município de Campos Novos no meio oeste catarinense por meio da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural para discutir em audiência pública a circulação de máquinas agrícolas nas rodovias estaduais e federais. Nós temos muitos produtores rurais que tem recebido multas e tem recebido notificação, alguns até impedidos de trafegar com as máquinas nas rodovias. Isso afeta diretamente a geração de emprego, a produção, a colheita, sabendo que a Polícia Rodoviária Federal e também a estadual obedecem as resoluções do CONTRAN, mas essas resoluções do CONTRAN não foram debatidas com o usuário, com quem realmente necessita. E por isso nós estamos realizando essas audiências públicas. Nós vamos fazer cinco audiências públicas, mas a primeira foi escolhida aqui em Campos Novos, até porque é uma região que mais tem agronegócio, que mais produz a região de Santa Catarina. Então essa audiência é muito importante, porque nós temos que lutar pelo direito das pessoas e a segurança das pessoas. Nós estamos aqui no celeiro catarinense de grãos, nada melhor, de repente nós começarmos a discutir realmente essas temáticas, que se julga muito importante. Sou da área da segurança pública, sei da importância que é cada vez mais zelar pela segurança dos condutores e equipamentos agrícolas, dos veículos que transportam nas nossas rodovias a nossa produção, mas o mais importante é que nós tenhamos uma legislação que tenha em conta as necessidades do nosso homem do campo, que é o caso específico dessa audiência. Os produtores rurais enfrentam diversos desafios durante os períodos de colheita e de plantio, devido às dificuldades de tráfego das máquinas nas rodovias. Atualmente, o Código Brasileiro de Trânsito proíbe o tráfego de máquinas agrícolas nessas rodovias, o que impacta negativamente a produtividade e competitividade do setor. E nós, desde que fomos noticiados que alguns fatos estavam acontecendo com alguma apreensão de máquinas por parte da polícia, que estava cumprindo o seu dever legal, nós entendemos e buscamos a Federação da Agricultura, o Conselho Nacional da Agricultura, para buscar alternativas para quê? Para que os produtores rurais possam transitar com as suas máquinas e colher as suas safras. Nós temos um problema muito sério, que é o deslocamento das máquinas pelo nosso interior, né? E o Campos Novos está no meio de duas importantes BRs, a 282 e a 470. E a gente, como produtor rural, a gente tem que estar rodando nessas BRs para a gente fazer a colheita, fazer o plantio. Então, isso gera um grande transtorno para nós, produtores rurais e também para quem usa as BRs, né? Assim, o produtor rural, ele não quer ficar fora da lei. Ele quer estar dentro da lei. Mas, para isso, nós precisamos movimentar para que a gente tenha um melhor acesso, uma melhor maneira de estar rodando pelas nossas BRs. Essa é apenas a primeira audiência de um ciclo de cinco discussões que buscam melhorar as políticas públicas para o tráfego de máquinas agrícolas em nosso estado. Para mais informações sobre as próximas audiências, acompanhe os canais oficiais da Assembleia Legislativa.